Música Tramita no parlamento a medida provisória editada pelo governo de Santa Catarina para alterar uma lei de 2020 que estabelece medidas de enfrentamento a covid-19 Entre outros pontos, a MP prorroga até 31 de março o pagamento de gratificação especial transitória aos servidores da saúde que atuam no combate à pandemia Mas durante a sessão, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, criticou a retirada da gratificação dos servidores que atuam em emergências e UTIs dos hospitais públicos do Estado A vantagem financeira foi mantida para os servidores do COIS, o Centro de Operações em Emergência de Saúde, órgão criado para fazer o planejamento de combate ao novo coronavírus Durante o pronunciamento, o parlamentar comunicou que protocolou duas emendas modificativas à medida provisória, restituindo a gratificação a todos os servidores da saúde que tinham sido excluídos do benefício As minhas emendas, elas corrigem essa injustiça, inclusive porque é uma questão de isonomia legal, você tem os mesmos médicos, enfermeiras, atendentes, enfim O pessoal da linha de frente que atende nas áreas das UTIs e das emergências que precisam também ser contemplado da mesma forma com os que estão lotados no COIS Então, portanto, essas emendas que propus, elas retomam a legalidade, retomam aquilo que havia sido estabelecido anteriormente e corrigem essa injustiça que a medida provisória infelizmente provocou A medida provisória está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá aprovar ou não as modificações propostas pelo deputado